Bate um fio. Começar um bate-papo bem legal com meu grande amigo e grande mestre Eric Loureiro, ele que vai falar com a gente, ele que é do INEX, né? O Instituto de Excelência Humana do DL Sorocaba. O Eric tá por telefone pra conversar com a gente sobre um novo livro do doutor Neil Negrelli, o ricamente segredos da neurociência para desenvolver riqueza e fortuna. O papo é bom, hein, Eric? Boa noite, meu querido. Boa noite, Tiagão. Boa noite, Luizinho. Boa noite, ouvinte da Ipanema. Pois é, o papo é bom. Quem não quer ter uma ricamente ou viver ricamente, não é? Com certeza. Você acredita e sempre fala isso, né? Que quando a pessoa tem a vontade de realizar, já é meio caminho andado. Depois precisa colocar em prática, né? Mas ter a vontade e um plano é fundamental, né, Eric? Exatamente, com certeza. A vontade é o ponto de partida, né? O ponto de partida pra pessoa conquistar qualquer resultado. O que acontece muitas vezes é que a pessoa vai colocando em prática alguma coisa que ela queira alcançar, né? Colocou uma meta, colocou um objetivo e vai em direção à quela meta. E de repente ela percebe que não consegue por um motivo ou outro de uma força que parece uma força maior além dela, né? De repente tem uma programação inconsciente ali que leva a pessoa pra um resultado contrário do que ela quer. Então quer ter uma mente rica, quer ter riqueza, prosperidade, fartura, abundância, mas de repente tem umas ações, uns comportamentos que impedem a pessoa de conquistar esse objetivo. E é disso que trata o livro ricamente. Eric, tem muita gente que tem ideias brilhantes, tem uma mente brilhante, mas não coloca isso em prática, não coloca a mão na massa. Tem alguma programação pra isso? Ah, com certeza. Sem dúvida. Na verdade, já foi programada ao longo da vida dela, né? Ela vai sendo programada com vários fatos e significados que ela vai dando pra esses fatos, né? E isso vai gerando o que a gente chama no livro de uma mente pobre ou de uma mente rica. Pobre não no sentido pejorativo, né? De longe disso, mas é uma mente pobre porque ela gera escassez e sem ter alguma coisa parece que falta, parece que não consegue multiplicar. E a mente rica, ela é programada pra gerar o contrário, pra gerar abundância, fartura e riqueza. Então às vezes a pessoa vai fazendo isso ao longo da vida dela e segue através de algumas ferramentas reprogramar isso. Então a gente traz exatamente qual a diferença entre a mente rica e a mente pobre. Enquanto a mente rica é generosa, a mente pobre às vezes é egoísta. Enquanto uma com a mente rica ela cria opções, a mente pobre ela critica coisas. Isso vai levando a pessoa pra um resultado ou outro e às vezes ela nem percebe, né? Com certeza. Às vezes é involuntário. Eric, eu só vou pedir pra você ficar mais perto da base do telefone, tá dando umas picotadas aqui, eu não sei se é o nosso ou se é você, mas eu vou formular essa pergunta baseado em cima do livro. Como é que, como é que vocês, vocês fizeram lançamento, eh, ontem teve o lançamento lá em Atibaia, sempre um grande sucesso, eh, é um, é um livro com alguns cases, como é que o doutor Neil coloca em prática, eh, essa evolução mental que é necessária pra uma rica mente. Exato, ontem a gente fez o lançamento oficial lá em Atibaia, foi uma festa linda, uma galera, esgotaram, assim, os livros da primeira, da primeira, o primeiro lote que a gente levou, foram todos esgotados, teve uma sessão de autógrafo, foi uma festa, né? E, e ao longo desses vinte anos de existência do INEX, que é o instituto que a gente trabalha, né? O doutor Neil, que é o presidente e fundador disso, que começou com toda essa nossa bagunça, ele foi colhendo alguns conceitos, alguns exemplos de pessoas que de repente geravam fartura e abundância na vida delas. E aí ele foi relatando tudo isso e percebendo quais eram as características principais de cada modelo desse. Aí quando ele montou o livro, ele trouxe modelos e exemplos que ele já tinha visto comprovado na vida dele, na vida de várias outras pessoas, na vida de tantas pessoas que passaram pelos treinamentos do INEX, a gente já tem nesses vinte, nesses vinte anos quase cento e quinze mil pessoas. Então, e a gente vai computando o histórico de tudo isso. E em várias áreas da vida da pessoa, inclusive na área financeira. Quando ele percebeu que tinha gente que sempre gerava um resultado de excelência, foi ver o que essas pessoas faziam pra poder transpor pra outras. A programação linguística, que a a principal fonte de conhecimento nossa, ela trabalha exatamente com isso. Se alguém gerou um resultado excelente, inclusive na área financeira, mapeia como a pessoa faz aquilo, você transpõe pra realidade de outra pessoa e tem o mesmo resultado ou algo muito próximo disso. Muito legal, a gente pode sempre fazer um paralelo com o esporte, né? Um paralelo com o futebol, nós temos aí casos de grandes atletas, pessoas que jogavam muita bola e que em jogos decisivos não conseguiam ter o mesmo rendimento justamente porque quando eram colocados sob pressão acabavam não rendendo. E a gente tem outros casos de jogadores regulares e que chegava na final do campeonato o cara jogava muito melhor do que a média, porque entrava mais focado, tinha um método diferente. Algumas pessoas nascem com isso. Outras pessoas podem aprender a lidar com isso, né Eric? Exatamente. Vire e mexe você vê aquele esportista, né? Jogador de futebol ou mesmo de outros esportes que ele tem um resultado regular. Ele sempre gera uma um resultado de excelência. Poxa, se o cara faz isso com certa regularidade, não é por sorte, não é por acaso. Então ele tem algum processo que ele percorre mentalmente que ele nem é muitas vezes ele nem sabe. Às vezes ele essa coisa já nasceu com ele. Na verdade ele percorreu esse processo em algum momento na vida dele e ele não sabe como ele faz aquilo, mas quando ele precisa ele acessa aquele estado. Aquele estado potente de foco, de concentração, de determinação. E aí ele gera aquele resultado de excelência. Quando você consegue mapear isso e trazer à tona, né? Trazer do inconsciente pro consciente da pessoa, você consegue mapear e multiplicar isso em outras pessoas. Então vir e mexe você tem isso. O jogador que tá em franca expansão, só que de repente ele tem um dia ruim. É porque naquele dia ele não percorreu aquele caminho, não acessou aquele estado interno que a gente a gente chama, né? Um estado de recursos, não conseguiu gerar aquele resultado. Mas quando a pessoa toma consciência de como ela faz isso, você mostra o caminho, ela percorre muito mais fácil. E muitas espere que muitas pessoas também se espelham nas outras, elas se modelam nas coisas boas dos outros, isso é uma modelagem que chama? Exato, essa palavra, aliás, é a palavra-chave de toda a programação neurolinguística. Você sabe que o nosso trabalho nasceu disso, né? A modelagem, ela ela partiu de uma resposta, né? A programação linguística, ela partiu de uma resposta a uma pergunta, que era assim, se uma pessoa consegue gerar um resultado de excelência na vida dela, se eu seguir os mesmos passos, eu gero isso na minha vida também. Em informática, isso é verdade. Em lógica, isso é verdade. Se você dá um comando no computador, eu for lá e der o mesmo comando em outro computador, eu chego no mesmo resultado, basicamente. Porque a lógica é a mesma. Foram apiar isso em seres humanos. Então, quando a gente modela ou espelha outra pessoa, de repente tem uma pessoa que tem um resultado financeiro melhor do que a gente. Se você perceber como aquela pessoa pensa, age, executa as coisas no dia a dia dela, certamente você chega no mesmo ponto. Muitas vezes isso é inconsciente, né? Eu só admiro alguém, poxa, eu gostaria de ter uma vida mais ou menos como aquela pessoa. E eu vou seguindo os mesmos passos. Só que o livro, ele traz isso de uma forma mais bem estruturada, né? Capítulo por capítulo, tópico a tópico, mostrando como você fazer essa modelagem, essa esse aprimoramento se assemelhando com uma outra pessoa atua. Gostei. Eric, então, quem quiser procurar o Ricamente, a obra do doutor Neil, já tá aí à disposição nas principais livrarias online, destaca os contatos e obrigado mais uma vez por compartilhar o conhecimento, tá bom, professor? Ah, obrigado, é a nossa missão, nossa missão de vida, de trabalho, é sempre um prazer e uma honra poder compartilhar informações. Bom, quem quiser ter acesso ao livro Ricamente, a gente vai fazer o lançamento em Sorocaba, inclusive, é uma baita oportunidade pra quem quiser estar com a gente, vai ser no dia quatorze de fevereiro, a gente vai fazer no Sorocaba Parque Hotel, no domingo, dia quatorze de fevereiro é um domingo, no domingo às treze e quinze, a gente começa a fazer a divulgação, a venda do livro, tudo isso, todo esse barulho aqui em Sorocaba. Depois vai ficar disponível também regularmente dentro do Sorocaba Parque Hotel também, nas datas que a gente tiver eventos ali, a gente vai levar. Tá tendo uma estrutura maior pra gente distribuir esse livro também em outras regiões, que a gente vai passando as datas conforme elas forem acontecendo. Em Sorocaba, dia quatorze de fevereiro, já tá disponível, quem quiser adquirir vai ser muito legal, é só encontrar com a gente lá, ou entrar em contato conosco através do contato, arroba DL, D de desenvolvimento, L de liderança, Sorocaba ponto com ponto BR, que a gente também vai ter o maior prazer em explicar várias outras formas da pessoa ter acesso a essas essas ferramentas, a essas informações. Legal, em nome da nossa querida Nádia, sempre ouvindo a gente, um beijo Águia, eu quero mandar um beijo pra todos do DL e Sorocaba que estão na audiência nesse momento com a gente. Eric, beijo pra Lidy, pra todo mundo aí, tá bom, querido? Beijão pra vocês, beijão pra todas as águas de Sorocaba, Sul Catarinense, Brasil afora que estão na audiência, é muito bom tá com vocês, muito bom tá nessa família de águas, encontrando com essas duas grandes águas fazendo festa aí na rádio aí que é sempre bom. Valeu, querido, forte quatro, vamos de música, tchau, tchau.